O Norberto Botelho é um bandido de alta periculosidade. Eu tô muito ansioso pra que ele seja capturado e que responda por todos os seus crimes. É, mas há quem diga que Norberto Botelho está morto. Você acredita nisso? Eu tenho certeza que ele tá vivo. Ele simulou sua própria morte pra se liberar dos processos onde ele fatalmente seria condenado. Eu tô muito feliz com o rumo que essa história tá tomando. Inclusive eu quero anunciar aqui que eu acabei de escrever um livro que, entre outras coisas, conta em detalhes todos os crimes do Norberto. Meu livro vai sair nesses próximos dias e tá tudo escrito lá, tudo muito bem explicado. Eu falo, falo de muita coisa. Eu falo da covardia do Norberto, do tiro que eu levei a mando dele, de como ele mandou matar o capanga que me agrediu, dos cassinos clandestinos, enfim. Eu faço uma devassa na vida desse Marginal. A carta de testamento deixada pelo Paulo Brito fala que o Norberto tentou matá-lo e ainda assassinou o Tereza em Nestor Brandão. Este documento foi essencial pra que o promotor se interessasse em oferecer a denúncia e requerer a prisão preventiva de Norberto Botelho. É isso, gente. Muito obrigado. E aí, alguma novidade? Ai, pela cara dele, são boas, né? Parece que o promotor vai indiciar mesmo o Norberto. Graças a Deus. Ai, você também tá de parabéns, hein? Ah, eu sei. Isabel, desculpa interromper, mas você pode dar uma palavrinha sobre o indiciamento do seu ex-marido Norberto Botelho? Eu queria fazer uma confissão pública. Na verdade, é uma confissão destinada à minha família e aos amigos mais próximos, mas eu quero tornar pública pra que seja um alerta pra todas as mulheres. Amor, eu acho... Não, Edu, deixa eu falar. Durante muitos meses, eu sofri abuso psicológico de um homem. Eu sofri abuso psicológico do meu marido e assassino da minha própria irmã, o Norberto Botelho. Tudo isso aconteceu por causa de uma falha de caráter abissal de um homem completamente sem escrúpulos. Mas eu também fui burra. Eu tava apaixonada, eu acreditava em tudo que ele me dizia, Mas, felizmente, um outro homem abriu os meus olhos e mostrou a verdade pra todo o país. É esse homem que tá aqui do meu lado. A ele eu devo todo o meu agradecimento e... A minha família e os amigos, eu peço perdão. Eles não podem ficar juntos. Eles não podem. Eles não podem ficar juntos! Eles não podem ficar juntos!